Chutane! Tronchura! É um belo chute errado, troncho! Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. É a chance do contra-ataque! A metida de bola! Ele mostrou a habilidade agora, hein? Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Busquetes! Tá pensando agora o que fazer! Um carrinho aí nesse cara, vai! Que apete foi esse, meu Deus? Chuta que é gol, que esse goleiro não agarra nada não! Eita! Pum! O jogador ruim na peste! Eita, goleiro ruim! Bela defesa do goleiro ruim! Bela defesa do goleiro ruim! Fim da primeira etapa! Fim do primeiro tempo! Fim do segundo tempo! Olha a escalação! Bem arrumadinho, time! Onde pôrra muda essa escalação, meu filho! Onde pôrra muda essa escalação, meu filho! Vamos lá, o tempo todo de um lado só, ó! Bola rola de novo! Começo do seguro tempo vai ser decisivo! Bom, começo, meu tempo, final da partida, enfim... Tem que tomar cuidado pra não tomar outro gol! Continho! Burrinho! Opa! Que beleza! E eles ligaram o contra-ataque! A marcação foi puríssima! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionado! Opa! Foi uma falta clássica! Não falta não! É gol! Não tem goleiro! Só pra confirmar, ele levou um cartão por causa daquele lance anterior! Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá pra entender o porquê do desafio! Gol! É gol! Não tem goleiro! Um gol que vale o ingresso! Uma finalização! Isso não é fútil, eu ouvi o Barcelona jogar assim! Gol! 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 Tinho! Olha o camisa de 10 de títio! Acho que nem na vida real ele joga tão bem assim! Não passa ninguém! Passa! Pé de Cavani! Saiu com ela! O time conseguiu o contra-ataque! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim! Cavani! Rui, Tony! Poutinho! Burrinho! Belo drible! Enganou a marcação! Fez o simples e afastou o tempo! O juiz está marcando a falta! Falta não, juiz! Dividido de bola, normal! E o juiz apitou em falta marcada! Falta de quê? Falta de quê? O deionque! Ele viu uma boa opção na frente! Pegou! Não tem goleiro não! Falta de goleiro! O Barcelona é melhor do que o Barcelona do tempo clássico! Perdeu a bola de novo! É um gol ruim! O time não joga! O Barcelona já muito roubado! Câmara horrível! Esticou a perna e levou a melhor! Recebe Depay! Driblou! Boa jogada! Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu! Bora, meu filho! Corra! Passou driblando pela marcação! Bateu! Pra fora! O cara é muito ruim! A sensação que não foi boa! Joga! A boa bola lá pra frente! Piquet! Ele mandou a bola pra frente! Que beleza, hein! Pra quem será que era o passe? Bruno Fernandes! E o time parte em contra-ataque! Daí, garoto! Uma palestra de contra-gópolis! Pegou a defesa completamente desarrumada! Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço! Opa! Que beleza! Que beleza! Do que ele mandou pra frente! Ah, é o Cristiano Ronaldo. Godeado pelo Barcelona. Um hora para tocar a bola. Manda a bola direto para o ataque. Continho, a metida de bola. Agora é a vez de Dembélé. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Já veio para cima. Para baixo. Saiu pela lateral. Não foi falta, hein? Não foi falta, o cartão. Eu não tô dizendo, é melhor você jogar sem um goleiro. Sem um goleiro na barra ele não faz gol. Com o goleiro ele faz. Chutão. Ninguém ganha uma dividida. Agora é a vez de o goleiro salvar o time. O goleiro salvou o time, que legal. Bola pro mato, o jogo é de campeonato. Busquetes. Coutinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não tem goleiro, hein? Nunca teve, né? O time parece um rolo compressor. É gol atrás do gol. O jogo ruim da gota. É fácil mesmo, porque lá vem o goleiro de novo. Opa. Ruizane. Passe pra frente. Chegou pesado e fez falta. Falta de que? Ihhh. Quero trocar o jogador. Vai daí. Uh. Pegou bem na bola. Pegou bem, né? Tá fora. Tá fora. Foda para esse exercício aí do meio de cão. Uhul. Time ruim da gota. Esse jogo é uma verdadeira humilhação. O jogo ruim da desgraça. Vamos para a próxima partida. A última partida para desistalar o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Bora, deve estar encontrado. Como Barcelona Manchester United Contra Manchester United Quero o primeiro também Bora cachorralha Bora cachorralha O plano de jogo O plano de jogo é assim O time todo bagunçado A hora Também show pronto Bora começar A partida Olá amigos Bem-vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura muito agradável Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio Olha o tripod É Cristiano Ronaldo contra Cristiano Ronaldo O diabos vermelho Não sei nem quem é quem Sou de alto É vermelho Tudo de vermelho meu filho É o maior do país Com capacidade para 75 mil lugares Como vocês podem ver Já começamos por aqui Mauro, o que é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Atleta completo Jogador completo Bate direita Bate esquerda Bate falta Bate pênalti Cabeceia Joga demais Ele A fera Cristiano Ronaldo Sim, sim Difícil não pensar nele Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade Melhor que isso Impossível Me pareceu falta ali O juiz marcou Respeta o meu gol Jogou Jogou lá pra frente Recebe o Ronaldo Fez o passe Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso E ele aparece pro corte Esqueceu a bola Eles tem que ser mais decisivos Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Esqueceu a bola Esqueceu a bola Mac dominei Olha o chute Ele lançou duas vezes e entrou na frente Dá pra ver quando o cara sabe o que faz Bora Cavani Para ajudar na defesa Olha só onde ele está Essa disposição de marcar Atacar Acercar Cruzar Pensar É fundamental Para o jogador moderno Para ele tentar ser mais versátil Mais completo Tentou o lançamento O Cristiano Ronaldo Perdeu Não correu tanto Como queria Tentou o passe Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes É calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Para que tu pega a bola Por que tu não pega O juiz está marcando a falta Cartão amarelo As faltas estão ficando cada vez mais duras E vai piorar Arriscou o lançamento longo Pra ninguém Pra ninguém O time ainda não conseguiu Um chutinho a gol Para chamar de seu Abriu o jogo Pela esquerda Chegou junto Desarmou o adversário Fez o lançamento Pra frente Partiram da defesa Para o ataque Bela leitura de jogo O carrinho foi preciso Na hora certa Pra matar o contra-ataque Baita roubada de bola Ele evitou Que seria um gol certo Não faltava opção Mas o resultado Foi extremamente Arriscou Vai daí garoto Perdeu O time está finalizando pouco Vai ver que por isso Ele tentou lá de longe Fazer alguma coisa Foi claro A gente sabe né Bruno Fernandes Este é Cavani Mandou a bola pro ataque Mas não chegou Despachou lá pra frente Bruno Fernandes Vai daí garoto Eles tem que ser mais decisivos Não é toda hora Que vai aparecer Uma chance assim Tem que aproveitar Rashford Lá vem o Ronaldo Bruno Fernandes Não faltava opção Mas o resultado Foi extremamente decepcionante Pra torcida Tem que mostrar Mais qualidade Do que isso Rashford Boa construção Boa construção de jogo Tocando pra frente E avançando Bruno Fernandes A medida de bola Ali pro companheiro Esticou a bola Pra frente Mas não achou ninguém O Manchester United Vai fazendo Uma boa costura De passes Lá vem o Ronaldo Este é Cavani É a chance Do contra-ataque Meteu ali Pela esquerda Shaw Olha a defesa Tava ligada There will be one minute At a time Fred McTominay Shaw Shop 0x0 No pra cá Também estou pronto Cara Vamos lá No pra cá Não Até sono Bola em jogo Para o segundo tempo Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados Em que as equipes Atacam Tentou um companheiro Mais adiantado Agora é com o Ronaldo Cavani Foi na trave Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Ah se ele pusesse um pouquinho Menos de força Ah se eu tivesse mais cabelo Hum Que engraçado cara Cavani O Manchester United Não tem o menor interesse Em sair de trás Tá na cara Que eles vão jogar No contra-ataque Milton A começar pelo fato De que eles estão Forçando o adversário A cair na armadilha Da defesa Tá aí pra ser Uma bola lá na frente É um pulo só A metida de bola pra frente Ih que beleza garoto Opa Que beleza É que beleza Vai daí Tchum E eles ligaram O contra-ataque Cristiano Ronaldo Pegou mal demais Ih ele perde De uma puta Da torcida Uma bela estratégia Ainda mais quando você tem habilidade E rapidez pra fazer a jogada Meteu ali Por entre os adversários Meteu essa A metida de bola Está em boa posição Lá vem a batida Defendeu O verão salvou Os companheiros de defesa Que bobearam no lance Lá vem a batida A bola não entrou Por pouco Essa bola só entraria Se o goleiro fosse eu Tem que ter muita Petulância Prepotência Arrogância Pra tentar um chute Como esse Só se o goleiro ajudasse Rashford Lançou pra frente Não faltava opção Mas o resultado Foi extremamente decepcionante Pra torcida Tem que mostrar Mais qualidade Do que isso Poxa Meteu essa Não faltava opção Mas o resultado Foi extremamente decepcionante Pra torcida Tem que mostrar Mais qualidade Do que isso Já escutei Valeu a persistência E a disposição Foi muito bem na jogada Aquela divisão De quem sabe Puro instinto Chutão pra frente Oh oh Agora é com o Ronaldo Vem a batida Ah É difícil né O time que toma um gol Nessa hora Não tem nem tempo E nem cabeça Pra buscar um empate Uma jogada Fenomenal Fez tudo sozinho Pensou rápido Driblou rápido E fez um belo gol rápido Como um raio Tem mais é que comemorar Por muito tempo agora Que não é toda hora Que o raio cai no mesmo lugar Poxa Tem nada Oh meu fio Ronaldo Não é toda hora Que vai aparecer Uma chance assim Tem que é pro Ronaldo Ronaldo Que belo passo Para garantir a vitória Agora Ele tá louco Eu acredito que isso Esteja no plano De jogo deles A ideia é tentar Forçar o erro Puxar o contra-golpe Sempre que possível E tá funcionando Muito bem E eles conseguem ampliar A vantagem Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz As coisas direitinho Alguém pode fazer pra você São esses lances Em que eu me identifico Com o jogador O cara demorou demais Pra passar essa bola Estragou tudo Interceptou bem E acabou perdendo a bola Mandou a bola direto Para o ataque Lá vem o Ronaldo Finalizou Pegou Incrível Com três gols De vantagem O jogo está decidido Agora no placar Três a zero Milton tá numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que hora ainda Cabe mais gols Que bola pra isso O cara não corre Perde a bola Com facilidade O time conseguiu O contra-ataque E vai receber O cartão amarelo Caramba Caramba Parece que eles já entraram Em campo derrotados Que beleza E o resultado Desse aí Que fase Que fase Terminado o jogo Vamos para a análise Geral do nosso comentarista Mauro Betten Bem Eu diria que esse jogo É uma porcaria Não funciona Muitos jogadores Correm e chutam Mais ruim que a peste Muito obrigado Pela companhia Nesta transmissão Mauro Está na hora De desinstalar O jogo Infelizmente Falhou no desafio Sa 들어� OUT Agora Nós somos Quisks 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 À momentous É Que os Quisks 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 Obrigado.